Fala, sonaristas e sonarinhas, tudo bom com vocês? Meu nome é João Machado e esse é mais um Setor 1, a nossa série sobre o Carnaval. No programa de hoje, a vermelha e branca da Tijuca. E me desculpem os amigos jornalistas, eu sei que é falta de ética, mas não tem jeito. Essa é a minha escola do coração. Então roda a vinheta e vem comigo! Então a palavra é a seguinte... Vai virar Carnaval! O Salgueiro é especialista em temas afro, aqueles que lembram os nossos ancestrais e que exaltam os orixás. A escola sempre teve uma ligação muito forte com as religiões de matriz africana, e esse ano vai homenagear Xangô. E diz a sinopse do Salgueiro, se os grandes reis pisam sobre o tapete vermelho, Xangô pisa sobre o fogo. Forte, né? Em 2018, Salgueiro passou por algumas dificuldades. Houve uma troca de presidência e foi uma troca jurídica. Regina Célia saiu e entrou André Vaz. Mas a comunidade tem mostrado muita força em relação a isso, e os ensaios, tem sido, ó, o Tinino Tricando. E eu tô participando deles, olha aí o trechinho. Fala galerinha do Sonora, tô aqui com uma figurinha já conhecida do canal, entendeu? Que vai desfilar comigo. Salgueiro! Nós estamos aqui no ensaio, ó. Tem uma galera aqui reunida, novos amigos, novas personalidades do canal. E o responsável pela beleza do Salgueiro em 2019 é ninguém mais, ninguém menos do que Alex de Souza, o carnavalesco do ano passado e que fez carnavais belíssimos na União da Ilha e lá na Vila Isabel. Se você gostou do conteúdo desse programa, deixa seu like, curte as nossas redes sociais, aí é gente. E, ó, o próximo programa fala sobre a Azul e Amarelo lá de São Cristóvão. Sabe quem é? A Tuiu Ti. Vem comigo! Hoje, marejados de saudade Incorporados de felicidade Como um bomba, salva o meu protetor Dá pra salvar, toma, me enxerga, ó Rachado 10º E aí E aí É łby